Música 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 Emmanuel pelos policiais Eu vou filmar os policiais Eu to ligando Música 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 Não No céu tem pão e morreu Oi 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 Ai oi 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 Carai borracha Carai borracha Assim que os policiais vão te derrubar Nossa doeu pra carai Nossa borracha Não acredito Bateu de cural na ar Vai tomar no seu cu Música Música Graças Eu consigo mais não, mano A minha parou, velho Deixa ele aí, mano Salve, salve, família Tamo aí em Tags BD Novamente com esse zica da balachita Falar pra vocês Tá, pô, tô meio tonto mesmo, velho Magulha louco, mano Chegamos aí com a novidade Vocês pediram, mano, melhores rimas do Mike E o menino tá aqui, velho Revelação 2019, aí, certo Campeão do segundo interestadual Fala comigo, se apresenta aí, cachorro, velho Mas o jogo de se apresentar é complicado, velho Mas eu vou falar o que eu sou, o Mike Meu corre Meu corre é o seguinte, mano Eu tô no foco de batalhar toda semana, entendeu Porque eu tô focado mesmo pra trazer batalha boa pra vocês, mano De verdade, em todos os canais que tem Eu tô tentando trazer batalha boa pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho Já tá rolando há uns dois anos E não era visto e agora Eu tô rimando em todos os lugares E às vezes não é rimando no trem pra tirar um dinheirinho Às vezes pra pagar uma conta de casa Pra comer uns lanches diferentes, tá ligado Porque eu gosto de comer um lanche diferente É ter que ir pro trem, mano, é isso Fala tu, mano, o que é seu parceiro, mano, de correria Então, meu parceiro tá ali, certo Ninguém tá vendo, mas ele tá ali, é o Big Mike Chega, Big, chega, Big, chega Chega, chega aí, Big Mike, senta no meu colo Ah, moleque Sem maldade, esses moleques são monstros, mano Merecedores aí de todo o corre, tá ligado No final do Interestado, ela jogou na minha cara Porque eu vivia nas costas dele no trem aze dele É, mas ele é um pouco carregado, mano Isso, demais Esses caras são foda, mano Quem curte o Mike e o Big Mike, velho Os moleques são revelação aí, velho Desde o ano passado, mano O Big Mike foi representante nosso também São Paulo, no Nacional, pra quem não sabe, velho Juntamente com o Jornal Mas é isso aí, mano Trouxemos aí cinco momentos fodas do Mike aí na BBA, tá ligado Uma satisfação receber você aqui no QG, mano E, porra, mano Mike vem diretamente da Batalha na Quadra, né, mano Fala tu Exato Batalha na Quadra, mano Que começou lá na... Eu rimava na escola E eu fui pra Batalha na Quadra E comecei a rimar lá Apresentação do Moita Treta Maluco, muito doido Apresentação do Moita Treta Fala tu, mano E icônico, mano Moita Treta É foda, carai Mike versus Christian, mano Eu não lembro essa batalha não, cuzão Edição 115, velho Vamos ver o que esse cara fez na edição 115 Da Batalha da Aldeia, velho Tá ligado nessa fita Vou encaixando no flow E eu não me desespero Qual quadra você tá falando Que você sempre cola em perto de 2 a 0 Tá ligado, mano Fazendo freestyle Verso agora, meu mano Assuma Depois que cê mandou Decorada por Tony Cê não vale mais porra nenhuma Porra, mano Mas aí, cachorro Critica que eu tenho quantos anos Ele é bobão, né? 18 eu acho, mano Acho que ele tem a mesma idade que eu, mano Pode crer, mano Que fita, hein, cachorro O bagulho que foi sangrento demais, velho Mas aí, parça Isso aí, tipo, foi bem direto, mano Mas e a gastação, mano? Vem de antes ou vem de agora? Gastação, mano Mano, gastação, mano Eu não comecei gastando não, mano Eu comecei mandando uns trocadilhos As referências Aí depois que eu vi que o povo gastava Desde pequeno, mano Desde pequeno eu gastava mais na escola, tá ligado? Mas quando eu comecei rimando Eu não gastava, mano E aí depois eu fui associando o tempo da escola Casinho me lembrando as piadas E fazendo, mano Pode crer, Cadinho Da hora, mano Da hora Vamos pra quarta posição Quebrada Mike vs 15 Essa eu lembro, guys, show Segunda fase especial de track Edição 121 Porra, ladrão Essa foi massa, gente, demais, pô Olha o nosso cameraman, a rima Nosso editor O nosso fotógrafo Jesus Cristo E o mano coelho, tá ligado, velho? Fala então, salve, Jesus Salve Ele falou De carne agora eu não sou carrasco Já achei a orelha Que vai abanar o churrasco Tá ligado, né, meu mano? Que eu faço ver se o que agora eu não desaba Se abanar com essa orelha O cheiro para em fim da molhangaba Ontário Usa minha orelha de abanador Tá ligado, quer ser brincadeira Arca o teu cu pegando Porra, ladrão, massa, churrasco Você sabe que é churrasqueira Olha o tamanho dessa orelha Você tá ligado que eu não sou pivete Parece Ata Power Eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o 15 farofinha da quebrada O vinagrete Sua ideia é louca Fui que a carne se moqueou E a linguiça até enfiou na boca Tá ligado que é sem asmelho Não sabe, parceiro, que eu já assemelho Que esse benção é linguiça aparelho Tá ligado no verso que eu chego agora Meu mano, eu não desabo Ele se chama 15 Porque colocou 15 alcatra no meio do rabo O verso não agrada É o filho perdido que pede benção alcatra Você é louco, tio Mas você botou enchimento na boca Sabe meu mano que é sem ladainha Então é carne É sem massagem Ele arrancou a carne Da sua maminha Porra, sabe meu mano que agora Vai ser a de mea oriunda Você é otário Bota a botox Então arranca a carne da burra Tá ligado, mano? Eu quero ir mano Esperar de a disciplina Zum, zum, zum Fez um buracão, Katrina Mano, chega a ser uma mensagem Da lá da câmera Puta que pariu, mano E aí, parceiro, esse dia aí foi Memorável, hein? Foi a final com o Krauk, né? Foi, mano Foi o dia da final com o Krauk, mano Eita porra, velho Aí, família Acabei de tirar o feijão do meu dente, mano Uma situação tensa aqui Parece que dá a me escovar os dentes, porra Que pariu Vai ser contigo O bagulho tinha o feijão inteiro Já vou o feijão e nem aí, meu irmão O resto É elegante Mano, esse dia aí, mano Os dois primeiros rounds Começou meio imorçado, pá Começou a mandar as referenciazinhas Só que aí depois eu olhei Pra orelha dele E lembrei, mano Tipo assim Nós sempre fazemos as batalhas lá na Z.O Ele zoando o meu base Ele zoando o meu orelha E sempre sai em manovas, mano Sempre o bagulho é da hora, mano E foi isso, mano O bagulho associou ao churrasco E ficou uma batalha da hora, mano Mó fita, mano Mas é o dia que você foi pra final com o Krauk, mano Aquele dia lá, né Foi foda Ainda tava conversando essa última terça, né, mano Sobre isso, velho Mãe, edição de trap, não sei, mano Bate um bagulho diferente O bagulho fica animado, mano Não sei o que é, não, mano Mas eu acho que é o Big Mike discord, né Você não gosta de trap, Big Mike? Suave Eu também não gosto muito, não É mó difícil, é mó técnica do caralho Nego drama versus... Caralho, os caras colocou essa? Pô, eu não lembro disso aqui não, parço Faz tape, hein? Essa aí faz, mano Tá, porra, parece Tipo, praticamente metade das batalhas Tipo, 71 Ela até indo pra 135 Quase isso, mano Aí faz assim, ó Não fala mal da chuva Aí, mãe em brasa Foi essa mesma chuva que apagou o fogo da sua casa Eita, porra Não lembrou as lãs, irmão Eu trouxe a lãs Eu vou fazer Olha, eu só não deixei você rimar Olha, não deixei não, hein Descobrimos do nada Podia ter entrado uns fatais, hein, mano Porra, velho Que foda, porque tem tanta edição, mano Não dá pra lembrar as vezes, mano É muita correria, velho Mas caralho, velho, esse conegodrama foi foda, hein É, acho que esse dia era seu aniversário, mano Deu aniversário? Não sei não, mano No vídeo eu acho que os caras falam que chegou atrasado, mano Não sei não, acho que era seu aniversário, mano Foi o dia que minha filha nasceu Sim, foi o dia que sua filha nasceu Foi o dia que minha filha nasceu, parça, é verdade Foi de barulho de adulto, mano Mano, era um bagulho especial com o seu Faz dois anos, faz dois anos quase Faz dois anos? Quase dois anos É, um bagulho assim, mano Um ano e minha filha, foi o dia que minha filha nasceu Que massa, velho Pra quem não sabe, minha filha nasceu no dia da BDA E ela nasceu no hospital do lado, tá ligado, mano Então, tipo, minha mulher tava no pré-nascimento ali, né Na preparação E eu já tava ligando a batalha, mano E aí, que usou o barco? O que foi? E aquele dia lá, mano, a polícia invadiu também Teve um quadro coletivo lá Com 30 pessoas enquadradas antes de começar a batalha Pelo amor de Deus, é foda demais, velho Mas graças a Deus, hoje a gente tá Firme e forte na luta aí E vamos pra cima Segunda posição, né? Duba Mike Hokage Versus Essa manhã Liguri Porra! Foda! Sota nóis aí, cachorro-rato Você vai ver o que que o Luan que fez No desencanto, o I-99 Você tá ouvindo muito o Gabi Amarantos Falou que eu vou rodar aqui nessa ria Eu não vou rodar porque eu não sou sua bolsinha Falou! Batalha, 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 até de manhã Se fosse pra te elogiar, eu ia nessas fotos do Instagram Aê! Aê! Ê, 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 ê! Eu vou falar que você é feia! Na demanda! Você é Feia! Parece um Chifu! Lá do Kugifu Panda! Ele namora você, o vestido não dá trabalho? Parabéns, guri. Corajoso pra caralho. Eu só quis decorar essa rima ali, mano. Eu quis, tipo, responder, adivinhar. Ah, mano, suporte assim, dá pra saber o que vai falar, mano. No suporte, assim, às vezes, ah, o que vale é o gancho da hora, mano. É, pô, gastou pra pô, mano. Oi? Pessoal, primeira aldeia, né? Essa aí foi, mano, de duplo rocague, primeira aldeia, mano. Que massa, hein, mano? Foi depois daquela semana que você tinha perdido também, não foi? Foi, eu acho que eu perdi outra final. Pra quem? Acho que foi... Não lembro. Você perdeu umas três finales seguidas, não foi, mano? Foi, foi umas três. Nossa, velho. Eu tenho... Mano, nem falo nada, né? Eu sou experiente nisso. Mas a Lilian é uma mina da hora, mano. Pelo menos ela não leva pro coração. Já tive umas duas batalhas. Porque, mano, do mesmo jeito que o ataque MC Homem, o ataque MC Moeus ou o mesmo, e é isso, mano. Pelo menos ela não levou pro coração, levou na esportiva. Agora tem umas minas aí que ficam bravas e é isso, mano. Acontece, mano. Colocou o nó, não vou zoar mesmo, mano. Primeira colocação, família! Cris versus Mike. Primeira fase classificatória, bem interestadual. Mano, de verdade, velho. O Mike chegou do nada. O Cris com uma carreira consolidada, tá ligado? No mundo do freestyle e também na carreira musical, mano. Tá voando. E ele foi... Aceitou o convite pra MC Estadual e batalhou com o Mike, que tava chegando, velho. Tipo, fazendo dele, tá ligado, mano? E, mano, olha o que aconteceu, família. De verdade, mano. Não é por nada, mas o moleque foi campeão merecidamente, claro. Quebrou, mano. Quebrou. Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Qual o meu mando feijó? Salve o meu mando feijó. O beat é Black Dudu, Black Dudu. E nessa vida agora eu sou sagaz. Black Dudu, é agora que eu mato aqui o Dereck do Paraguai. Ei! Fecho agora você se escondir. Aqui é trap raiz. Aqui é só love song. Tá ligado que eu faço love song até som com o violão? Diferente de você que não toca ninguém até com o violão, meu som tá no coração arrombado. É isso que eu faço. Tá ligado que o Chris já faz a criança track? Eu sou da época que cada um cuidava da sua vida e não dava ouvido pra gostar de reto. Tá ligado que o Mike chega nessa fita e agora discorda. Esse é o Chris que toca violão, só que eu vou te enforcar com as cordas. Ei! Fecho que agora não dilata. Traz esse violão, moço, que pra minha mina eu faço uma serenata. Ah! Vai fazer uma serenata. Ah! Então tá vendo, Galzinha? Traz uma serenata pra sua mina escutando minha voz e pensando em mim. Ei! Fecho que eu compro. Tá ligado, mano, que você tá fodido. É por isso que eu faço a rima agora. Sabem que você ficou atingindo. Foi! Só que o Mike nessa fita. Chega e agora te pule. Ah! Como ela gosta da sua voz e sua voz é só autotune. Ei! Eu sou autotune. É só autotune. Peço não corrói. É só autotune. Parece o show do forro boys. Ah! Não, 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 não. Tudo bem, eu cantei e provei. Minha voz é mais que eu tô tendo e me responde na moral. Certo? Ah! Agora eu falo sempre falando que sua mirada não pensa em mim. Mas eu acho que seria desponderosa porque a minha voz é boa e a sua rima que é ruim. Ele perguntou quem sou eu? Aqui na disciplina vou te responder eu sou eu. Eu sou o Mike. Pouco hype e muita rima. Ei! Corre mais! Yo! 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 Holy shit! Continua, continua. Acabou? Acabou por quê? Acabou. Acabou, vai. Geralmente é 4 horas. Não, me fala. O cara corta. A vibe se mistrou, né? Dá pra continuar, tá ligado? Pra galera continuar sentindo como que tava o dia lá. E você me corta o bagulho, velho. Vou cortar essa parte também. E, mano, vai ter menção honrosa? Os caras sempre mandam uns bagulhos, tá ligado, mano? Tipo de bônus, menção honrosa. Vou dizer a zica, mano. Vai, caralho! Vixe! Eu não esperava por essa, hein? Essa daqui, ó. Quem não conhece a Batalha do Vila, Zona Oeste de São Paulo, ali no Parque Vila Lobos. Mano, Mike versus Nath Cruz. Eles são namorados. Olha o que aconteceu, mano. Fala tu que choro, muloni, velho. Deixa eu vergonhada. Que o Mike antes da batalha sempre decora uma decorada. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Tá ligado, mano, que cê não consegue mandar rima. Mas olha, eu sou Mike na ovelha. Só que cê tá ligado, sem ideia, não sem ideia. Por quê? Te mato nesse improvisado. Você é bonito, mas quando você tá calado. Passa a rima que se encaminha. Ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha. Vai, cara. Tá levada. Eu só namoro com você porque eu não tava arrumando nada. Vai, cara. Vai, cara. Vem, cara. Vai, cara. Vem, cara. Vai, cara. Vem, cara. Vem, cara. Os caras já tem dor de cabeça. Vem, cara. Vem, cara. Sabe que tem a cabeça. Ela foi lá em casa. Agora dobó. Aproveitou e roubou a cortina da minha avó. Vem, cara. Vem, cara. Eu não fui transar, só que essa bolota. Ainda fui transar e o nossa que era um trouxa. Essa a gente tinha que ser melhores em mais de um, né? E aí? Eu não entendi, eu não entendi. O que você falou nessa última aí? DJ de barulhos, mano. Ah, mano, vou ter que explicar. DJ de barulhos? Pode crer. DJ porque não sabe quem fica nas escadas, é isso. Que foda! Mas essa última lenda quebrou também, parça. Mas quem ganhou essa batalha? Eu ganhei essa aí, mano. Você ganhou? Ganhei a batalha. Foi foda hoje, galera. Muita re-engraçada, mano. Só agressividade, como o Mike disse, mano. Ele não tem distinção de gênero, não. Pode ser homem, pode ser mulher, ele vai emular, mano. Tá ligado? É gastação, velho. E é isso, quebrado. Fala aí com a galera, mano. Passa seu Insta aí, dá um salve geral. Mano, esse moleque é muito tímido, cara. Abra a boca, Joseph. Meu Insta? É, mano. Fala pra galera seguir você, conseguir um seguidor. Então é isso, mano. Segue lá no Insta. MikeMC, M-I-C-I, certo? Porque não deu pra colocar MC, porque já tinha um ano lá com 40 seguidores. Que eu entrei em contato, certo? Ele não quis dar a conta. Infelizmente ele é um cara rústico, não quis dar a conta pra nós. E é isso, mano. Se vocês quiserem ir lá no perfil dele e pedir pra ele dar o nome da conta pra mim, eu aceito. E aí, Mike. Aí, MikeMC. Você é rústico, hein, cara? Você é um cara ancoroso, mano. Saca sua lupa, pai. Saca sua lupa, ó. Personalizado, mano. Manuquira. Ele monta várias peças e constrói o seu... Ó, Clay. Juju. Ei, Juliette na cena. Tamo junto. Olha o colar do pai. Chega de falar de ás. Salve os stores, mano. Aquela intro lá no Interestadual, tá ligado, mano? Estrincou com esse pingente muito foda, esse colar zica, mano. Satisfação, os stores. Tamo junto. E você, mano, que quer divulgar sua marca, mano. Quer fazer o merchandise aqui, mano. E trazer sua empresa pro nosso quadro, velho. Entre em contato com nós, tá ligado, mano? A gente tá precisando de apoio também, mano. Pra gente conseguir trazer mais coisas, mano. Às vezes a produção precisa de gastos pra comprar uns bagulho brisado pra vocês dar risada, tá ligado? Pra vocês interagirem com nós. Conhecer mais as paradas. E pra gente evoluir cada vez mais na qualidade de som e de vídeo, mano. Tamo junto, porra! É nóis, mano. Salve, salve, Mike. Gratidão. É zica. Satisfação, mano. Bota muita fé em você, viu, cachorro? Você é zica, velho. Tamo junto, galera. Deixem seus comentários o que vocês querem ver no próximo Tags BDA, mano. Deem sugestões. E também qual que vai ser a meta de hoje? Quinze mil. Quinze mil likes, mano. Chega nos likes aí. Quinze mil likes e comenta aí, mano, o que vocês querem nas intros também, mano. Deem ideia sobre as introduções dos quadros, porra. Firmeza? É nóis, mano. Tamo junto, ô. Mas aí, parça. Qual que é a fita do cara lá? Richard Milos? Ricardo Milos. Ricardo Milos. Vai fazer aí, rapaziada. Não, mano. Não vai fazer Ricardo Milos, não. Pesquisa o Ricardo Milos que o Bob vai fazer, mano. Pesquisa aí. Pô, tem um filho da mãe aí, velho, que comentou. Fala pro Bob fazer o Ricardo Milos. Ricardo Milos o caralho, mano. Porra nenhuma de Ricardo Milos, mano. Aqui é rap, porra. É, 30 mil likes e ele faz o Ricardo Milos. É, 30 mil.